E aí galera, boa noite, são 19 horas e 20 minutos, hoje dia 20 de agosto de 2015 Estamos aqui na rodovia Ayanguera, passando aqui já próximo de Campinas Estamos indo lá para São Caetano, ABC Paulista, fazendo descarregamento Chega lá para umas 10 horas, 10 e pouco, ir de boa para não pegar muito trânsito Aqui esse trecho aqui não dá para parar, que é um sumidouro de caminhão aí, essa região aqui de Campinas, Jundiaí, muito perigoso Ainda está um pouco de movimento aí do horário do pico Vamos dar uma segurada aí, vamos tranquilo de boa, estou bem pesado aí Vamos ter que ter um cuidado redobrado, uma carga um pouco alta E vou transferir aí nos oitentinhos aí na Ayanguera A princípio vou descarregar lá em São Caetano, na GM, e lá mesmo vou carregar lá para Barão, Santa Catarina Eu já falei no vídeo anterior Talvez eu passe o domingo em casa, e o sábado sem de tarde, domingo em casa Vamos ver se estamos em casa Temperatura em 19 graus aqui em Campinas Passando aqui na região Conhecer o amigo ali, o Richard Moro ali em Hortolando, fui lá me visitar Tudo tranquilo, tudo beleza Hoje fiquei parado o dia inteiro, quase não fiz vídeo, porque não rodei, né Só fiz um vídeozinho de carregamento lá Desejo a todos aí uma ótima noite E... Peço desculpa aí, porque não posso interagir com vocês nesse horário aí, porque eu estou dirigindo Então vai ficar acumulando aí as mensagens aí, não vai dar para falar com vocês não Porque eu vou estar na rodagem Beleza galera, um abraço aí de noite, tem que estar mais atento, ficar para precisar mais atenção Não dá para conversar muito e não dá para ficar parando aqui nessa região para ler mensagem Parar nos poços aí Então... Vocês vão ficar no vácuo aí até... Até eu poder ver as mensagens aí, tá bom galera? Beleza, um abraço aí para todo mundo aí Vamos tocar aí para frente do barco Valeu galera, até mais, boa noite